E aí quando eu conto isso em sala de aula, eu sinto que nesse momento as pessoas param de respirar. Bom, fazendo o mestrado eu me dei conta de que um dia ele iria acabar e eu de novo teria que tomar uma decisão na vida sobre o rumo. Eu vou chegar lá naquele ponto de decisão do porquê. E aí eu pensei, poxa Quitéria, tu tinhas contigo esse sonho da magistratura, será que não é o caso? Bom, fazendo o mestrado, abri o concurso, me inscrevi, fui lá, fiz a primeira prova, passei na primeira prova, que é considerada uma das mais, não sei se difíceis, mas é uma das que mais elimina pessoas, né? É difícil falar o que é fácil ou difícil, né? Mas o fato é que eu passei naquela prova que eu tanto temia. E aí fiz a segunda prova que era de sentença cível, passei, fiz a terceira prova que era sentença criminal, na época, entre parênteses, o Costinha gosta de falar coisas entre parênteses também, né? Nas piadas dele, eu também faço isso. Então eu queria dizer que na época eu me dedicava a ciências criminais. O meu mestrado era em criminologia, eu tinha coordenado aqui uma pós nessa área, coordenei um projeto de atendimento jurídico aos presos, então eu vinha desse campo, né? Das ciências criminais. Depois mudei. Mas então, eu fazendo a sentença criminal no concurso, nossa, eu estava surfando na minha praia, então eu estava muito feliz, praticamente considerava que aquele concurso estava na mão. Pois bem, só que veio a notícia contrária, e eu conto para os meus alunos, brincando, mas falando sério, que essa notícia veio quando eu estava caminhando em direção ao salão para fazer as unhas para casar. Então eu ia casar, eu ia passar no concurso. O mundo era só uma vitória, era tudo maravilhoso. Eu ia ser a pessoa, tudo, mais feliz do mundo. Eu digo que eu não caminhava, eu levitava, imagina, tinha encontrado meu príncipe, ia ser a profissão que eu tinha escolhido, então assim, eu estava muito, muito feliz. E a caminho do salão para fazer as unhas para ir para o casamento, eu telefonava para o tribunal, porque naquela época não tinha internet, era tudo via telefone, telefone ocupado, enfim, até a hora que alguém lá atendeu, e aqueles cinco segundos de silêncio que ele fez antes de responder, o Mário Ramos, que era um servidor que nos atendia lá, um profissional incrível, né, já aposentado, foi a resposta, né, porque para dizer que você passou, a resposta seria rápida, para pensar em como dizer que você não passou demora um pouquinho mais. E foi assim que eu soube que eu não passei. Você lembra o que ele falou? Não passou. Não foi dessa vez. Essa foi a frase. Essa foi a frase. Assim, ai, Quitéria, não foi dessa vez. Essa foi a frase, bem isso. E ai, quando eu conto isso em sala de aula, porque eu leciono na escola da magistratura, né, então lido muito com pessoas que também alimentam esse sonho, né, eu sinto que nesse momento as pessoas param de respirar, porque como assim? Não estava dando tudo certo? Você não ia casar? Não ia ser juíza e tal? E ai eu brinco dizendo que dos dois passarinhos eu agarrei um, né, eu pensei, não, depois eu penso nesse outro aí, vamos casar. Então, casei, e quando a gente não quer que ninguém pergunte sobre o assunto, todo mundo pergunta no casamento como foi, e ai você disse também que não foi dessa vez, tudo isso acontece. E ai a primeira DR que a gente não sabe... Tem que chegar no microfone na hora de agradecer, eu quero avisar a todos. Isso, deixa... Não foi dessa vez. Isso, não precisa mais perguntar isso. E ai a primeira DR a gente também nunca esquece, né, porque ai a gente ia sair, tínhamos casado e tal, e ai o marido queria que eu recorresse daquela prova, e eu não queria recorrer. O que que eu fiz? Peguei todos os livros da biblioteca, recorri, porque, poxa, eu tinha recém-casado, eu não ia colocar em discussão meu casamento ali, né. Então recorri, mas não deu certo e tal, e eu reprovei. Ai voltando ao mestrado, porque nessa época eu tava fazendo mestrado, ai um colega de mestrado, que na época era juiz, hoje é um desembargador, ele me perguntou, e ai, Quitéria, como foi? A mesma pergunta de sempre. E ai eu dei a mesma resposta, não foi dessa vez, né. E ele disse assim pra mim, Ah, mas tem tantas outras coisas pra fazer, você pode dar aula, você pode advogar, né, não precisa ser isso necessariamente. E aquilo me tocou muito fundo, porque realmente não precisava ser isso. Então acho que aquela fala foi um convite pra que eu me perguntasse, se era mesmo isso que eu queria e por que eu queria. Porque se a resposta fosse sim, eu teria que respirar bem fundo, e ai me preparar, como eu não tinha me preparado pro primeiro. Me preparar muito mais, né. E assim eu fiz. E ai pensando sobre isso, eu respondi pra mim mesma que sim, que eu queria viver essa experiência, eu já tinha advogado durante um tempo. Então eu queria conhecer o outro lado, aquele lado em que a gente olhava e pensava, poxa, por que demora tanto, né, por que que às vezes não me atende quando eu quero conversar, né. Eu queria viver essa experiência pra tentar agir de um modo diferente, ou pra exercitar uma justiça humanizada, como eu sempre pensei e idealizei. Bom, e foi assim que eu fui com tudo pro segundo concurso. Aí realmente... Quanto tempo depois? Um ano, foi um ano de preparação, só que o concurso, um ano de preparação, mas o concurso durou um ano e meio, então foi um ano e meio no final. Foi um concurso bem longo, teve muitos recursos, mas deu tudo certo, passei. E eu digo pros alunos que... Foi por telefone também a resposta da etapa final? Engraçado. Será que foi a mesma pessoa? Foi ele também? Não. Foi, foi. Mas olha que interessante, olha que interessante. Meu Deus, isso aqui é um exercício de nostalgia, né. Vou cancelar com a psicóloga. A gente tá aqui pra isso. Porque isso parece terapia, podia ter um divã pros convidados aqui. Por favor. Acho que é uma ideia boa. Isso aqui é o nosso laboratório, não é isso? Olha que bacana. Eu fiz a prova oral. A prova oral é a última prova, a última etapa de classificação do concurso. E eu tava em terceiro lugar até aquela prova, até aquela etapa ali. E quando eu sorteei meu ponto, a gente sorteia um ponto que tem um determinado conteúdo, são cinco pontos, cada ponto tem alguns conteúdos. O meu ponto era o pior de todos, era o mais difícil, aquele que eu menos tinha estudado. Eu jurava que eu não ia pegar aquele ponto, e eu peguei aquele ponto. Então eu fui pra uma sala, onde a gente fica naquela hora que antecede o momento de ser entrevistado. Não por acaso, essa sala é chamada de Inferninho. Tradicionalmente. Então eu fui pro Inferninho, e eu fiquei muito nervosa ali no Inferninho. Muito, muito, muito. Eu só pensava ir embora, e eu imaginava como é que eles iam dizer, mas cadê a candidata? A candidata fugiu. Eu tava realmente muito nervosa, porque eu sabia que eu não tinha me preparado suficientemente pra aquele ponto. Então a dica que eu dou pra quem tá se preparando pro concurso, é prepare-se pra todos os pontos, né? Pois bem, então, Mário César, que era esse servidor que eu mencionei, dizia, olha, te acalma, né? Enfim, respirei fundo e fui pra prova. E chegando lá na prova, o desembargador, o primeiro desembargador, começou a perguntar vários outros assuntos, que inclusive nem estavam na época no edital do concurso. Hoje, se isso acontecesse, seria motivo de nulidade, mas na época a liberdade era bem maior. E aqui vai outra dica. Não por acaso, aquilo que ele perguntou, eu tinha estudado durante o mestrado em cadeiras que ultrapassavam a necessidade daquilo que eu precisava pra minha dissertação. Então, com isso, eu digo que o conhecimento não tem muros, sabe? Não tem limite. Se você se interessa, vai, experimenta, estuda, lê, né? Então, ter feito algumas cadeiras a mais me proporcionou aprovação no concurso, que então foi em primeiro lugar. Mas o que eu queria dizer sobre a resposta do concurso que você falou? Quando eu saí da prova, eu saí muito feliz, porque eu tinha conseguido ir bem. O concurso, aham. E aí eu vim pra Blumenau, e quando eu cheguei na região de Tijucas, eu fiquei muito preocupada. Eu disse, mas será que eu passei mesmo? Eu tô indo pra casa, como é que eu vou dizer pra família? Eu não tinha certeza. Eu voltei pra Florianópolis, e aí eu precisava ouvir do Mário Ramos, como tinha sido. Pegou o carro e voltou. Sim, eu não... Como é que eu ia encarar a família sem saber se eu tinha, né? Mas olha que insegurança, né? Então, aí eu voltei e conversei com o Mário Ramos, e ele só disse assim, Kitéria, vai pra casa, vai, relaxa. Então, não foi a mesma resposta de antes, né? Ele não disse, não foi dessa vez. E aí, então, tudo aconteceu e deu certo. Então, a experiência que eu trago, né? O aprendizado que eu trago dessa experiência é de que a gente precisa identificar o que a gente quer, por que a gente quer, e aí, com tudo. Porque não tem outra alternativa. Se você não desistir, um dia vai dar certo, né? A gente faz concurso até passar. Eu passei no segundo, e acho que eu tenho mais convicção do que eu quero por essa circunstância, sabe? Por ter tido a oportunidade de ir no meio do caminho, depois de um tropeço, depois de uma reprovação, ter parado pra pensar se era isso mesmo que eu queria. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! Tchau, 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 tchau.